O que é isso? Ele é descuído, que eu não tô reconhecendo Ele tem loucura, entendeu? Ou não entendeu? Chegou a hora, solta o sol Se no seu soldado, que riquezinha que eu tá no Paypal Essa grana não vai pra mim, até salão Essa bitch não quer amor, ela quer banal Eu jogo dinheiro na cama ou pau Eu te procuro outra vez na parede portal Não bate de frente que vai me assar Vou pegar no meu burro O que é isso? O que é isso? Canavan Sim, o Gano Fala queou Eu tô rezando Eu tô bebido, mas hoje eu me lembre Eu sou chungi hoje e me desce vé E eu não sou mais Bebe o drinque azul Não sou mais Eu vim da Bahia E barriga, ó E riquezinha que eu tá no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa bitch não quer a parede Eu vou dar uma coisa do seu dinheiro pra c...